Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, com muita alegria Chegou mais um dia de alegria Acabei de deixar, trazer o corso aqui Vou pegar, vou lá Escuta só, escuta Que? Depois eu ponho ele pra dentro Acha? Tá maluco? Pegou tudo que você tem que pegar, documento disso aí, tudo direitinho? Peguei Tudo em ordem? Tudo em ordem Então vai, Caio, vai Tá tudo bem? Tudo bem Vai, já é oito e meia já, passada É Lá, lá é até meio dia Vamos pôr o aparelho? Vamos pôr o aparelho? Vamos Então vamos Devolveu o carro aqui, pessoal E... Ficamos as semanas aí Devido ao outro estar arrumando Fui devolver sábado, cheguei lá, lavei, abasteci tudo Bom dia Bom dia Dona Regina Ele tá magrinha Bem, seu avó Ele se bençou, meu lindo, da avó Tudo bem Emagreceu, hein, dona Regina? Ele tá ficando espelda Liga pro Caio Foi lá em casa Nossa Foi lá Foi, foi lá em casa Bom dia Bom dia Vocês não viu? Não, mãe Ué Achei que ele tá sentado lá fora Ah, foi lá em casa Tirar eu da cama Vai, Caio Vai, tem que devolver esse carro Foi amanhã até meio dia Vai, Caio É porque outro dia O Caio Sábado O Caio foi de bala Meio dia Ele tinha fechado Você não pôs errado, não? Não, não tem como pôr errado Tem É Nossa O Caio Ele já ficou aqui apavorado Nossa senhora Ele falou pra mim aqui Agora sim Ele falou que Tira o outro carro Cadê a chave desse, hein? Ah 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 Hoje é oito e meio Caio, parece Ontem você viu uma coisa dessa Nossa senhora E ele falou que ele ia lá Mesmo a vó brigou Então tá bom Eu que sou errada Então deixa É papel que deu ontem Pra Não dá É papel que deu ontem Pra dar as coisas Pra Então, mas Quanto de papel? Vó Aqui o senhor tem que dar um boi Ah Aqui o senhor tem que dar um boi Aqui você tem que dar uma vaca Aqui tem que dar uma vaca E aqui o terreno Tudo pra igreja É, pra criar Pra criar o boi, a vaca O terreno é pra criar Mas não é quatro que tem aqui? Ah não, é três Ah não, é três Ah então É, o Caio acho que não pegou Peguei Ah não, é do Caio Não é do Caio Porque Tem um aqui Que me deram O mês passado E o Caio não comprou Ele falou que ia comprar Comprar, comprar Foi passando Foi passando Foi passando Agora a gente tá tudo Caio, tem uma coisa Que você precisa comprar Pro voo urgente O que meu amor? O chinelo O chinelo dele Tá que nem Bom, escuta O que você tá esperando? Segunda vez ele escorregou Aqui na varanda seca Hein? Tá muito gasto o chinelo Joga esse fora Traz outro Já joga esse fora Que é pra ele trocar O chinelo dele tá lisinho Tá lisinho, lisinho, lisinho Beleza Chega a arrepiar a gente De ver ele andar rápido No chão Com esse chinelo Tá Vou comprar hoje O que você tá esperando Vai em Lúcio? Esperando uma coisa Beijinho Aqui, ó Homem brabo E o soco dele é certeiro Não cai Não tem jeito não Ah, vou dar, viu? Ah, vou dar um beijinho lindo Vou dar, viu? Que amor, viu? Vai com Deus, meu lindo Você já vai levar o carro? Eu vou Vou levar o carro Vou passar do apartamento Pra ver como é que tá ficando Tchau, dona Regina E obrigado, viu? Pelos toques, viu? Obrigado Oi, irmão Ele tá mexendo no portão Olha lá A pressa dele Opa Dona Regina Que hora que você... Ah, aqui não vai dar Hoje que eu vou... Hoje eu vou levar o vô Ficar pronto hoje Talvez eu vou... Se o vô tiver bem a tarde Nós vai lá Aquele que é... Dá moiadinha lá É apertamento Não É apertamento Ó Até que o dele... Eu tava vendo o vídeo Depois eu vou colocar pra dentro Eu vou colocar pra dentro Eu não sei, né? Não é que você não sabe Ah, bola murcha Oi Me chama de bola murcha É que você tá ficando murcha Tá ficando murcha Ele quer pôr o carro pra dentro O que vocês acham? Deixa ou não deixa? Não, deixa não Eu acho melhor evitar, não é? Deixa pra semana que vem, né? Ele falou assim, ó Pega esse e vai pra lá E o outro deixa a chave que eu guardo Falei, calma Pode deixar que eu guardo O portão é muito estreito, cara O vô, não é Sabe o que que é? Não, não é que você... É melhor Às vezes a embreagem tá dura Aí machuca a perna do vovô Entendeu? Faz tempo que você não mexe com isso daí Ah, bá, 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 tonto, bubu Só que ele não tá olhando Às vezes você não vê direito É, não é certo Mas vai embora, rapaz Eita O portão é muito estreito, cara Não, eu não tô tão louco assim, não Pra ver essa merda Acabei de arrumar o para-choque Já me soca o para-choque aqui na varela Pronto Acabei de arrumar o radiador, o para-choque Ele estoura toda a frente do carro aí Não, não é falando mal É falando que ele vai fazer isso Não, gente Mas ele tem 84 anos, pô É meio complicado, né Faz tempo que ele não mexe com o carro Deixa eu tirar esse e guardar o outro Já, senão ele vai... Cara, não tem pressão que sair breca E ele deixa, cara É... Você não quer ir com ele? Vai ir abrir na cordeira A cara dele Só eu, só eu que tenho esse privilégio De estar aqui, se toda segunda-feira Ainda, dona Regina Fala aí Que benção, cara Que benção, cara Olha Amém, amém Um presentão que Deus me deu De senhora a feira Que hora que você foi Levar a Isabela ontem? O que? Que hora que você foi levar a Isabela ontem? É 10h30 Ah, 10h30 Dez horas Você saiu daqui, senhor? Ah, já saiu daqui sete horas Sete horas Essas coisas É, não, eu sei Coitadinha Trabalha, né? Eu sei, eu sei Eu também fico assim Eu falo pra ela Tem que dormir cedo, menina Fica a mão Eu penso que não tem Camão, ele é manual Mas tá bom Vamos lá Vamos lá que vai dar tudo certo Fica com Deus Fica com Deus Abraço Tá bom Tá bom